Música Obrigada Celso, obrigada Bidílio Mais um projeto importante É conhecer para proteger Falta muito isso para nós Não conhecemos e daí não protegemos E uma das questões que são sérias com relação às águas subterrâneas É que elas são invisíveis Ela chega à nossa torneira, mas a gente não sabe de onde ela vem Então, principalmente porque elas estão escondidas Mas eu me assusto muito quando eu penso Se a água que é visível, que está nos nossos rios Tratamos tão mal Como será que estão as águas subterrâneas? Motivo pelo qual convidei os geólogos Para trazer essas informações Para que pudéssemos conhecer um pouco mais Para nos voltarmos a essa causa de proteção Das águas que precisam ser vistas As nossas águas subterrâneas Diante disso, e para encerrar, vamos abrir agora o debate E aqueles que quiserem fazer perguntas Vamos fazer uma rodada de três perguntas O pessoal responde e a gente continua Boa tarde Eu sou a Renata Sou estudante de Geologia aqui da Unicamp E a minha pergunta é para o professor Irata Eu queria saber Naquela situação que foi falado sobre a contaminação pelos poços Eu queria saber mais sobre como isso acontece Eu não consegui entender direito Se são poços que talvez estejam desativados Ou que tem alguma contaminação Não sei, pelas laterais, alguma coisa assim Eu fiquei em dúvida sobre isso Obrigada Boa tarde Ana Lúcia, da Sanasa A minha pergunta é Complementando a pergunta dela Em relação à contaminação de postos No caso, estou falando do aquífero Como é o poder de autodepuração de um aquífero? Se ele tem uma contaminação pontual Qual é o risco de... Porque, no meu entendimento, se contaminou aqui Então, todo ele vai contaminar? Ele tem milhões de litros de... Eu fico meio confusa nisso E como que seria essa coisa de contaminação? Em relação a Campinas Eu já ouvi Em rodas de conversa De leigos Que nós temos muita dificuldade De acessar As águas subterrâneas Por causa do nosso solo ser muito rochoso Então, eu queria saber se isso procede E se nós teríamos acesso a alguma água subterrânea aqui O poço Porque o poço O que ele é bolado? Ele é bolado para permitir Que a maior quantidade de água do aquífero Entre dentro do poço Para ser extraído Então, a obra toda é bolada nesse sentido Então, o que você tem que fazer é o seguinte É evitar com que a água superficial Que possa estar contaminada Não entre dentro do poço E não se mescle a água do aquífero Que normalmente tem boa qualidade O que significa, então, essa cimentação? Essa cimentação significa que um desses espaços Entre o tubo interno do poço E o tubo mais externo Ele seja cimentado Normalmente, as práticas fazem com que a cimentação tenha 10 ou até 20 metros Em alguns lugares até mais Metros, ou seja, de profundidade Ou seja, da superfície até mais uns 10, 20 metros Seja cimentado Então, existe um aro de cimento Que é feito ao redor desse tubo mais interno Isso permite Isso faz com que a água Ou não faz com que a água superficial Rapidamente adentre ao poço Ele tem que atravessar toda a parte da zona não saturada Como o Celso falou Existe uma zona não saturada Em que os poros têm água e ar Onde o fluxo da água é mais lento Se você permitisse que a água entrasse diretamente no poço O fluxo seria muito rápido E não daria tempo para a degradação dos contaminantes Então, essa parte é uma cimentação sanitária E toda boa obra deveria ter um O grande problema é que uma vez feito o poço Você não reconhece se foi feito Bem feito essa cimentação Tem casos que essa cimentação tem meio metro Quando deveria ter 10, 20 metros Então, essa é a coisa Ligando um pouco a questão da contaminação Depois eu passarei para vocês Sobre esse contaminante Então, uma vez ele na superfície O contaminante por várias fontes Que eu falei O que vai acontecer? O solo A parte mais superficial da superfície Onde nós chamamos de solo do ponto de vista agronômico Que tem mais riqueza de micro-organismos Tem mais matéria orgânica Tem várias características Ele é extremamente eficiente para degradar alguns contaminantes Por exemplo, bactérias e vírus Ele é muito eficiente para isso O solo é muito eficiente E também é para alguns tipos de contaminantes Que são os contaminantes facilmente degradados Como matéria orgânica, por exemplo Esse solo é muito eficiente Abaixo do solo nós temos uma zona Chamada zona não saturada Ou seja, onde esses poros Então, são parcialmente preenchidos com ar e água E abaixo disso nós temos o aquífero O nível freático e o aquífero O que acontece? O contaminante entra no solo, é degradado Depois passa para a zona não saturada Se não foi totalmente degradada Vai passar para a zona não saturada E continua o percurso dessa água Até chegar ao aquífero Quanto mais tempo vai existindo Mais tempo vai tendo do solo e da zona não saturada Degradar esses contaminantes Aí vai depender muito do contaminante Por exemplo, existem contaminantes Que as bactérias conseguem consumi-la rapidamente Matéria orgânica, por exemplo As bactérias rapidamente consomem Gera CO2 que é perdido para a atmosfera E gera água também Existem contaminantes que em ambientes redutores As bactérias conseguem se desenvolver E outros em ambiente oxidante Que tem mais oxigênio e conseguem se desenvolver Então depende do tipo de contaminante Você tem então uma vulnerabilidade maior ou menor também Então todo aquífero não é Responde do mesmo jeito a todos os contaminantes Tem características Então, vamos dizer, tem essa degradação Aí tem vários processos que aí a gente poderia então comentar Mas é uma grande proteção Por isso faz com que as águas subterrâneas de aquíferos Sejam muito mais bem protegidas E aí desmistificando também Devido a essa proteção que existe A maior parte dos aquíferos brasileiros Ainda são de ótima potabilidade Então nós temos uma pequena parte só contaminada Essa ideia de que Associando a segunda pergunta sua Ah, o contaminante entra aqui Aí o que acontece? Mesmo que ele tenha atravessado todo o solo Toda a zona não saturada E chegue no aquífero O que acontece é o seguinte A pluma contaminante que se forma Vamos dizer, aqui entrou o contaminante Aí começa a se locomover horizontalmente Na direção do fluxo da água subterrânea Normalmente essas plumas Têm centenas de metros É muito raro chegar a milhar É muito raro Aquelas plumas que eu mostrei De um quilômetro e meio São raríssimas plumas Quando a fonte é um ponto Quando a fonte é pontual Claro, quando você tiver uma atividade agrícola Por exemplo, que você tem muitos hectares Claro que todo ponto vai contribuir Então você vai ter uma área muito grande Ou uma cidade inteira vai ter Como eu mostrei a cidade de Urânia A cidade inteira está contaminada Mas quando você tem uma fonte Por exemplo, uma indústria Um aterro sanitário A pluma pode ser grande do tamanho da pluma Do empreendimento Mas ele não se estende É muito raro Existem plumas de 5 quilômetros Mas é muito raro chegar a isso Então você tem uma parte Quando você fala a contaminação do aquífero Você tem uma parte do aquífero contaminado E finalmente Uma vez que o contaminante chega no aquífero A melhor defesa que o aquífero tem É diluir esse contaminante O aquífero é uma grande caixa d'água É uma gigantesca caixa d'água 97% da água doce e líquida do planeta Está no aquífero Então a capacidade de diluição Também é muito grande Então ele tem várias defesas Antes de ser totalmente considerado perdido Mais uma vez perdido é para sempre É para sempre Porque são muitas gerações Como aquele exemplo que eu mostrei lá Do Tom Cruz e aquela região Certamente as águas subterrâneas lá Já também estão muito comprometidas Agora um ponto importante Da sua pergunta É que Campinas está em uma situação geológica Muito particular Campinas está exatamente na beira Da bacia do Paraná A bacia do Paraná Acaba aqui em Campinas Na nossa região Aqui claro que Esse limite vai para norte E vai para sul Vai até o Rio Grande do Sul Mas exatamente por essa situação peculiar Nós temos que falar em Campinas Pelo menos em três sistemas aquíferos O aquífero tubarão Que é sedimentar Que pertence à bacia do Paraná Nós já há alguns anos Estamos fazendo um estudo Tentando reunir as informações Das empresas que perfuram Poços de águas subterrâneas É um trabalho Meio que de iniciativa do grupo Então a gente tem Trabalhado com alunos De graduação da Unicamp E fazem um cadastramento Das informações Dos dados que são disponíveis Para tentar entender Um pouquinho melhor A geometria desse sistema Que é muito complicado Houve um estudo de 1993 Aqui em Campinas Feito pelo IG E que se tentou dividir Em unidades Faciologicamente uniformes Essa região toda Eles não conseguiram fazer isso Porque de fato São feições muito complexas Exatamente ligadas À história geológica Essa história geológica É de 300 milhões de anos atrás Quando a nossa região Era coberta por gelo Então também é um trabalho Que está na revista Terra Didática Que a gente apresenta Essa evolução Bem Depois nós temos A região do cristalino Do embasamento cristalino Que são rochas fraturadas Aí é outro domínio E é muito mais difícil Conseguir água Em grande quantidade Mas existem grandes falhas Transcorrentes Que cortam Campinas Essas falhas Podem ser muito boas Produtoras de água Mas eu desconheço Eu aí Francamente Acho que a Sueli É a pessoa mais certa Aqui no dia A falar disso Porque ela é professora De geologia Eu desconheço estudos específicos Tentando mapear Essa potencialidade Vou passar para o Zé Luiz Eu estou do lado De dois ideologos Tem que tomar cuidado Com o que eu falo Ele falou muito bem Mas ele deu a entender Que tem água subterrânea Na verdade Você muda esses contextos Evidentemente que o tubarão A gente sabe que ele tem Uma propensão menor Mas ele tem Muita gente usa Água subterrânea do tubarão Mas eu queria falar o seguinte Eu queria pegar um gancho Na tua fala Quando diz assim Que a gente De uma certa forma Nós estimulamos aqui O uso da água subterrânea A gente não está Não é bem assim Uma defesa desse tipo Na verdade É uma constatação Você vê o mapa Pegando São Paulo Ricardo falou do Brasil 53% Você vai ver São Paulo Você tem lá 75, 80% Dos municípios Usam total ou parcialmente Nós temos grandes municípios Que dependem Exclusivamente Da água subterrânea E qual que é o meu Grande recado O meu grande recado É o seguinte Gente Nós temos um sistema De gestão Gerenciamento De recursos Do estado de São Paulo Particularmente Que é fantástico É impossível Você imaginar Uma coisa Que estruturalmente Seja tão democrático Você pode chegar Em qualquer comitê De bacia Entrar Você não pode ser impedido De entrar Na reunião É claro Que para você ter Votação Lá tem votação É o parlamento das águas Você tem que ter lá Um terço Um terço Tem todos os procedimentos As normas E tal Para você ser Um deputado Digamos assim Então quer dizer Nós temos um sistema Nós temos uma elevada Dependência do estado Em relação As águas subterrâneas Mesmo a cidade São Paulo A grande São Paulo Está dependendo Hoje Se se abrir mão Dos 10 metros Cúbicos por segundo Lá que o professor Ivanildo Falou É um colapso A Sabes está gastando 3 bi Para botar 5 metros Cúbicos por segundo Para cima da serra E aí você tem lá 10 de águas subterrâneas É mais difícil É mais complicado Até do que Campinas Mas eu quero dizer o seguinte Nós estamos aí Nós temos um sistema Funcionando É democrático Agente do IPT Nós além de sermos Executores Nós somos agente técnico Nós agenciamos Eu tenho lá Digamos assim 50 milhões de contratos Que a gente acompanha Como se eu fosse O assessor ad hoc Da FAPESP Eu sou também Assessor ad hoc Do FEIDRO Então é uma tristeza Tem muitos projetos De entidades Não governamentais Não é crítica É a constatação Falta presença De técnicos Estudantes Formados Professores Participar Não tenha dúvida Nada cai do céu Se a gente tem Um instrumento democrático Se a gente não participa Os setores Os interesses Em volta do dinheiro Enfim Pode ser até bem intencionado Mas vão ser mal distribuídos E a gente sabe Que a água subterrânea Ela é estratégica Não é porque É porque ela é um grande volume Para o estado de São Paulo Ela está É mais A quantidade É muito maior ainda Do que em outros lugares E a gente tem que preservar Mas como preservar? Conhecer Como conhecer? É um pouco Da campanha Do Guarani É isso Eu até queria contar Uma história Para o Celso Que vale a pena Esse investimento Ribeirão Preto Talvez seja Uma cidade símbolo Em relação ao Guarani Tanto pelo uso Que são 600 mil habitantes Que dependem Exclusivamente do Guarani O longo tempo Já Rebaixaram Bastante O lençol Do Guarani Já criaram regras Hoje lá existe Uma área Que não pode Perforar mais poços Mas em compensação Por conta Tudo isso O conhecimento É maior Um dia eu fui lá Para uma reunião Era sobre o Guarani E aí um taxista Falou para mim Passando em um certo lugar Tinha uma nascente Falei O que é isso aqui? Ele disse É uma nascente Ele disse Olha Eu até acho Que isso aí É a água do Guarani Eu não acreditei Eu disse Puxa vida Que bom O taxista falando Eu acho Que é essa água do Guarani Eu acho que não Porque era basalto Em cima ali de Ribeirão Mas enfim Vale a pena É campanha E vocês jovens aí O mercado está aí O mercado estava bom De repente está menos bom Enfim Mas é um mercado muito bom Deixa eu colocar mais um dado preocupante O Jean Pa Que é sócio do Walter Na DH Empresa de Perforação de Poços Eu acho que eles atuam De uma maneira muito responsável Ele está me contando um número Que eu considero bastante assustador Ele diz o seguinte O Brasil produz 150 mil bombas Desse tipo Que é usado Para retirar a água subterrânea de poços E são cadastrados oficialmente No máximo 50 mil poços No Brasil inteiro por ano Ou seja Os outros 100 mil Bombas que são produzidas Uma parte, claro Vai repor bombas quebradas Mas não devem quebrar 100 mil bombas por ano Então deve existir Uma quantidade muito grande De poços clandestinos E isso é muito comum Por que não pode revestir com PVC Por que não pode fazer o posto De uma maneira mais barata Pô, claro Custa 100 mil reais 200 Muito mais até Pode chegar a casa do milhão de reais Fazer um poço profundo No Guarani Você tem que perfurar 1.800 metros Só a máquina de grande porte É capaz de fazer isso Fazer uma perfuração dessas Então esses números impactam Porque nos assustam Mostram que a clandestinidade A informalidade É algo extremamente prejudicial Para a sociedade Porque está prejudicando Bens das pessoas Que virão no futuro Futuras gerações É uma irresponsabilidade enorme Então, na minha opinião As prefeituras deviam ter mais Capacitação no seu corpo técnico Os cursos de engenharia Engenharia ambiental Sem geologia Tem um monte de cursos no Brasil Que não tem a disciplina de geologia E chama-se engenharia ambiental Que ambiente que eles trabalham? É só analisar contaminante Ver análise química e tal? Mas cadê a natureza no que eles analisam? Ou eles estão estudando Marte? Então, no fundo Eu acho que a defesa Que nós temos que fazer De que tem que ter um corpo técnico competente E as universidades têm que fazer isso Eu acho que todas as paulistas Estão lutando bastante nessa direção A USP, a UNESP e a Unicamp Já começam a surgir Escolas privadas de geologia no Brasil O que também nos assusta Porque são cursos noturnos Um deles tem 200 vagas para geólogos Eles não vão ao campo Eles vão se formar Daqui a 4, 5 anos Vão ter um diploma de geólogo Tal como os que saírem aqui da Unicamp Ou da USP ou da UNESP E vão poder trabalhar E exercer uma profissão Sem uma base de conhecimento técnico Isso tem que ser bastante bem controlado Então, eu acho que Abordei várias questões Mas as questões da informalidade Da falta de responsabilidade São muito sérias Bem, mais alguma pergunta? Ali? Ali? Você leva? Enquanto vai levando o microfone Eu vou fazer uma pergunta Para a professora Cassiana Como eu faço para tratar a água? Existe alguma coisa Para tirar essas substâncias Ou as substâncias mais graves da água? Eu estou preocupada E ninguém fez essa pergunta Realmente, tem algum tratamento? Porque o Irata falou Ele filtra lá com carvão Ele passa não sei o que Quer dizer Existe algum tratamento? Então Tem mais duas perguntas A minha pergunta é mais ou menos Na linha da professora Eu, há algum tempo atrás Já há uns 20 anos atrás Eu trabalhei numa indústria química Aqui em Campinas E eu assisti muitas coisas erradas Eu cheguei a ver, por exemplo A deposição de produtos químicos Num poço artesiano Inclusive metais pesados E iodo Essas coisas E depois que eu saí 25 anos depois Eu fui chamado pelo Ministério Público Para fazer o exame de saúde Mas como a minha atividade Não era de chão de fábrica Eu, graças a Deus, me odeie bem Mas dos 35 funcionários Que trabalhavam comigo 19 faleceram E eu pude constatar Que está sendo feito Uma remediação Naquele ambiente Onde já tem várias edificações Tem várias torres De prédio Erguidas Mas o lençol freático E o aquífero Ali foi contaminado Existe alguma remediação Para o aquífero? É isso que eu queria saber Pensando no abastecimento Do estado de São Paulo Como 100% das águas superficiais E das águas subterrâneas Eu gostaria de saber Qual é a porcentagem Das águas subterrâneas Que é usada Para o abastecimento Do estado Bom, respondendo a pergunta Da Luciana O que se tem de tratamento Eu acho que ainda O tratamento convencional É claro De que não remove Mesmo o convencional Usado nas plantas De tratamento de esgoto Quanto os convencionais Usados nas plantas De tratamento de água Para abastecimento público Isso é fato A remoção dos contaminantes Vai depender muito Das propriedades De cada classe De cada um Duas preocupações Os mais solúveis Ainda continuam nas águas Então é possível Determiná-los Nas águas tratadas Nas águas Ditas Potáveis Eu sou meio cautelosa No dizer potável Porque dependendo Das concentrações De alguns contaminantes Que a gente encontra Para mim Não é potável Mas enfim Na água Distribuída Para o abastecimento público Todo tratamento Existe Um grande número De pesquisadores Trabalhando Especificamente No tratamento De água E os tratamentos São os tratamentos Avançados Muitos deles Ou dos tipos De tratamento Foi abordado Pelo professor Ivanildo E a combinação De mais De um tratamento Vai ser mais Eficiente Do que um Único tratamento Hoje a gente sabe Que todas as plantas De tratamento De água E esgoto No Brasil Operam No seu modo Convencional E por isso Com relação Aos contaminantes Emergentes É uma preocupação Seja Pela exposição Da biota aquática Seja pela exposição Via água De consumo humano Mas todos os tratamentos Hoje Que podem Ou que tem Apresentam Uma maior eficiência São os chamados Tratamentos complementares Processos oxidativos Avançados Ozonização Sistemas de membrana Microfiltração Ultrafiltração Esses tratamentos A gente sabe Que remove Parte dos compostos O segundo problema Que a gente não pode Descartar São os subprodutos Gerados por esses Processos de tratamento Muitos deles Usam oxidantes Extremamente fortes Mas que não são capazes De mineralizar o composto E sim Gerar Um subproduto Que às vezes Pode ser até mais Tóxico Ou pode apresentar Um efeito Que talvez O seu precursor Não apresentaria Então estudos Desse nível São importantes Para se implementar Um novo processo De tratamento Que envolve Mais dinheiro Que envolve Um investimento Relativamente alto Comparado Com Com o que a gente tem Para uma planta Tradicional Convencional Mas que Para esse tipo De classe De compostos Nas concentrações Em que eles são encontrados E esses são os mais indicados Bem, nada dá para fazer em casa E aí Desculpa Mas eu vou fazer uma pergunta Para o professor Irata E a água mineral Aquela que eu compro Na garrafinha Ela me dá segurança? É, não É realmente Não A grande discussão nossa aqui Que acho que é muito pertinente É que nós vamos fazer depois Para você É o seguinte Se o processo De fermentação Da cerveja Remove Porque essa é a maior Preocupação Nossa aqui Bom, mas se sim Aí nós estamos Bom Mas falando Da água mineral Depois eu queria falar Um pouco sobre O sistema de remediação O problema Das águas minerais É que nós temos Várias Bom Várias empresas De água mineral E o nosso sistema De fiscalização Dessas empresas É muito ruim Ela não é boa Então vamos dizer Que a qualidade da água Está muito na mão Da responsabilidade Das empresas Então nós temos Mineral Mas toda água mineral É subterrânea Então O aquífero Tem capacidade De degradação De vários contaminantes Mas dependendo Da proximidade Da fonte Dependendo Da característica Do aquífero Dependendo Da característica Do próprio poço Nós temos aí A possibilidade De que esses contaminantes Chegarem Então o que Deveria ser Existe até uma lei Específica Que eu falei Dos perímetros De proteção No regulamento Que controla A questão da extração De água mineral Existe a figura Do perímetro De proteção Ou seja Dentro daquela área Que o poço Se alimenta Na superfície A recarga Do aquífero Está circunscrita Numa determinada área Que contribui Para aquele poço Essa área Teria que ser Controlada Você não poderia ter Qualquer tipo De atividade Contaminante Só que esse controle Realmente não existe Aliás eu já vi Vários estudos Desse tipo Em que O perímetro de proteção É feito até a propriedade Da empresa engarrafadora Fora dela Não tem Então se a atividade Estiver do outro lado Do muro Ele poderia chegar Tem uns absurdos Desse tipo Então quer dizer Não tem controle Mas é claro Que em vários casos Se você estiver Numa área preservada Numa área Bem cuidada Que existem várias Empresas também Que tem uma boa prática Eu A possibilidade Da presença Desses contaminantes É bem menor E aí existe análise Também Mas não para vários Desses compostos emergentes Mas para Pelo menos Para a portaria De potabilidade Ela é feita E existe algum tipo De acompanhamento Esse é um ponto Sobre a questão De remediação De aquíferos Existem Hoje Acho que uma das áreas Que mais tem crescido Nessa área De hidrogeologia É essa área De remediação A remediação De aquíferos Existem dois pontos De um lado O fato De que a remediação De aquíferos Embora tenha Desenvolvido Muito Ela ainda Não é capaz A custos Razoáveis Descontaminar Alguns tipos De contaminantes Em alguns tipos De aquíferos Então Nós temos aquíferos Fraturados De profundidade Fortemente contaminados Por solventes Clorados Esse aquífero É tido Como um aquífero Perdido Não existe Técnica Em custos Razoáveis Limpar Esse aquífero Então O que existe São medidas paliativas E evitar Que se use água Isso é um lado Então Se você for me perguntar Do ponto de vista positivo Esse é um mercado Que cresce muito E está se desenvolvendo Tecnicamente muito A má notícia Que existe É má notícia No sentido De depende De como é usado A questão da lei E falando um pouco De leis Quando você tem Um aquífero contaminado Dentro do programa De gestão De áreas contaminadas Do governo do estado Disse o seguinte Que você deve Uma vez caracterizada Que existe a contaminação Delimitada a contaminação E avaliado Seus impactos Você deve Remediar Esse aquífero Ou limpar Esse aquífero Não para que A água subterrânea Vire pristina Ou vire Água Boa Nem Tampouco É a potabilidade Em alguns casos Ele nem chega A remediação Nem chega A potabilidade Mas sim Que a remediação Do aquífero Deve ser tal Que não exista Mais risco O conceito De risco Ele foi introduzido Na área de remediação E é um conceito Perigoso De um lado É um conceito Bastante prático E interessante Para ser usado Na gestão De áreas contaminadas Mas é um É uma coisa Que tem que ser usada Com cuidado Quando você fala Que existe risco A saúde humana Você fala De três coisas Você fala Que existe Uma fonte Dessa contaminação Existe um vetor Dessa contaminação Que faça chegar No receptor Para você tirar O risco De alguma coisa Você precisa tirar Um desses três Você pode manter A fonte contaminante Mas você tem que tirar O vetor De trânsito Disso Ou você tem que remover O receptor Dou um exemplo Você pode ter Um aquífero contaminado Por contaminantes voláteis O que faria Com que o subsolo Deste prédio aqui Que tem garagens Poderia ter Esses voláteis Subindo Eles entrariam Dentro do ambiente Da garagem E você não poderia Usar a garagem Porque você respiraria O contaminante A lei é clara É proibido Isso daí E você teria que limpar No nível Que não tivesse mais Esses gases Na garagem Mas existe uma outra Forma de fazê-lo Tire a garagem Então se você for ver Existem alguns prédios Em São Paulo Na área do Jurubatuba Que é uma área Aquela área do Jurubatuba É uma área Das mais contaminadas Do Brasil Se você olhar Aqueles prédios De prédios lindíssimos E tal Eles não tem garagem Aliás eles tem Uma vista ótima Porque o térreo O primeiro andar E algumas vezes Até o terceiro andar É um super jardim É um jardim Totalmente aberto É muito bonito Mas por que existe isso? Um O solo está contaminado Você não pode ter Obra subterrânea Lei Você tem que ter A área aberta Porque a remoção Dos gases É muito rápida Porque existe o trânsito E aí é permitido Então o que está acontecendo? Você remove o risco Mas você não remove o problema Você tem que remover A fonte do problema Isso é certo Você remove a fonte Mas não necessariamente Tudo tem que voltar A como era Ou muitas vezes Você fala assim A água subterrânea Está contaminada O empreendedor Tem que fornecer água Que não seja subterrânea Então a água subterrânea É proibida Então você cortou Um dos três pilares Do risco Então essa é uma questão Então é uma questão Que tem que ser muito debatida Isso ainda tem muito debatido O Ministério Público Por exemplo Se pega nessa questão Porque não é uma questão Constitucional Até Porque fala da Preservação da qualidade Isso é lei Como diz Um promotor Que trabalha com a gente Que trabalha com a gente Ele tem Uma ótima relação O próprio Lutz Ele coloca isso claramente Ele fala Não O dia que isso tirarem Da Constituição Eu paro de brigar com vocês Assim com vocês Nessa questão De exigir Onde a norma tem que chegar Eu acredito Que tem o seguinte Acho que a gente tem que ir Com um bom termo E tem que ser Um debate técnico Nessa questão De um lado Quando você faz Normas e restrições Muito violentas De um lado Acontecem duas coisas Um Você cerceia O desenvolvimento social E econômico da região Isso você tem que Para ver quais são os impactos Também disso E a outra É a ilegalidade Falando sobre a questão Do poço Falaram sobre esse negócio Dos dados de poços Que existem Só o cadastro Falando no número de poços Só o anuário estatístico Oficial do IBGE O anuário estatístico Agropecuário Lista 350 mil poços 350 mil poços Tubulares Escavado com sonda Oficialmente já O número de poços Tubulares No país Deve ser muito Maior que esse E a outra Sobre o abastecimento De água São 75% Dos municípios Total abastecido Total ou parcialmente Abastecido por água Subterrânea Esse é o número De municípios Mas a população Para abastecimento público Não abastecimento privado Não é indústria Não é poço de gasolina Mas é para abastecimento público E o outro É que a população Abastecida publicamente Por sistema público De água Deve ser alguma coisa Em termos de 35% Da população Do estado de São Paulo Tem algumas coisas Que são muito curiosas A questão da Da nascente A grande preocupação De uma maneira geral É no local Aonde tem a nascente E a gente costuma dizer Na hidrogeologia É onde menos interessa Proteger É onde ela está nascendo Porque ela já está saindo ali A grande importância Da proteção É exatamente O que o Ricardo falou É a bacia É uma coisa hidrogeológica Aquela é uma infiltração Se ela for mais rasa Que vai atingir O lençol freado Que vai escoar no rumo Até onde ela flora É uma facilidade topográfica Outra coisa também Muito comum As matas ciliares Ah, e proteção da erosão do solo É só conservar a mata ciliar A mata ciliar É que nem nossos cílios Se você não protegia Se não tiver as florestas Uma boa manejo de solo Você pode ter uma mata ciliar Exuberante Mas logo ela vai morrer Porque o solo desce Aquelas slides lá Da erosão Que eu acho que tem Na Castelo Branco É muito claro É uma coisa assim Falta de cuidado A água drenada Da Castelo Branco Joga no solo E não tem proteção nenhuma E abre as erosões Então muitas vezes Se não tivesse conhecimento Dos conceitos hidrogeológicos Então Só mais uma coisa A questão da água subterrânea O IPT está fazendo um trabalho Para o sistema estadual De recursos hídricos Dos municípios Que a gente quer exatamente O que o Ricardo falou Proteger Definir perímetros de proteção Dos poços São 120 cidades Até 20 mil habitantes 100% de dependência De água subterrânea Nós visitamos todos os poços Eu não sei quantos Não lembro aqui agora Quantos estão operando Mas nós chegamos No registro Por volta de 800 poços Que são distribuídos Nessas cidades Para abastecer Essas comunidades É uma característica Muito forte A ocupação de São Paulo Foi através de ferrovias Depois as rodovias Nos altos espigões Então essas cidades Elas não tinham Para onde correr Ainda bem que existe O bauru Que é o mais raso E se pode fazer Um posto tubular E abastecer Se não Todas as cidades No alto divisores De água Para tirar a água Dos rios Estaria muito longe E seria inviável Então é até uma Uma explicação Por que que Tanta cidade Depende dessas águas Subterrâneas Aí no oeste Estado de São Paulo Deixa eu completar Só uma coisa Eu Minha cabeça Ficou funcionando Em cima de muitas coisas Que eu gostaria De ter comentado Mas algumas São muito importantes Tem um vídeo Chamado Entre Rios Que se alguém Pegar Entre Rios Colocar na internet Tudo junto Vai encontrar É maravilhoso É um texto É um vídeo Feito por alunos De TCC De um curso De comunicação Lá de São Paulo Do SENAC E eles Fizeram um trabalho De jornalismo Entrevistaram os geógrafos Os arquitetos E várias pessoas E mostram bastante bem Essa questão da ocupação De São Paulo Como se deu E mostram que São Paulo não respeita A cidade não respeitou O seu controle natural Eu me lembro De uma outra situação Em que eu estive Viajando na Chapada Dos Paracis Lá no Mato Grosso Eu atravessei A Chapada dos Paracis De uma ponta Até a outra E passei por algumas áreas Gigantescas De plantação de soja E era de noite E a gente via Muitas colheitadeiras Uma ao lado da outra Eram sei lá Dez, doze máquinas Todas trabalhando juntas Elas trabalhavam Vinte e quatro horas Por dia Colhendo Plantando Colhendo Plantando Um dia Pegaram um desses empresários O dono Daquelas áreas lá E queriam visitar O centro de pesquisa Meteorológica Que ele tinha lá Ele falou Olha, você pode visitar Qualquer lugar Da minha empresa Aqui não Aqui meu quartel general Isso aqui é gravado A sete chaves Porque com essas informações Eu sei quando eu posso plantar Quando eu devo colher Porque eu sei quando vai chover E mais ainda Uns anos depois Aquele arenito O arenito parecia Um arenito paupérrimo Péssimo O solo que ele gera É muito ruim Uns anos depois Ele tentou vender Essas áreas Eu não sei o que aconteceu Para o governo federal Para fazer algum desses projetos De colonização Reforma agrária Eu suspeito que tenha sido Porque a produtividade Da área caiu Exatamente por causa Do excesso Dessa monocultura Praticada durante muitos anos Mas então veja só Que a questão De como o homem Lida com a terra É um processo Muito ganancioso E por último Quero lembrar um videozinho Chamado A história da água engarrafada Se alguém não viu Pega na internet É maravilhoso Ele mostra muito bem Como é que é a nossa relação Tem um video chamado A história das coisas Tem tradução em português E esse da água engarrafada É a complementação do primeiro Tem outros Todos do mesmo grupo É um grupo bastante crítico Bastante consequente Mas que tenta fazer Com que as pessoas Se conscientizem Para o modo predatório Como nós estamos lidando Com o planeta Eu tinha separado Uma plaquetinha Para a minha apresentação Falando dessa história De vamos salvar o planeta Então tinha lá Uma charge Que mostrava Uns sujeitos Andando por aí Com uma plaquinha Escrito Save the planet E atrás Lá atrás Uma máquina muito grande Derrubando árvores Que entravam Para uma fábrica De tabuletas Que fazia as tabuletas As pessoas entravam na porta Para comprar a tabuleta E sair por aí Save the planet É fantástico Pena que eu não consegui colocar Mas acho que a sintetiza Um bocado Como nós somos Nós somos Como espécies Totalmente responsáveis E ignoramos Que 98% das espécies Na terra Que já existiram Elas foram descartadas Porque a Gaia Não é aquela mãe Da divosa Generosa Que vai cuidar bem Dos seus filhos Se não se comportou direito A espécie é arriscada Do mapa Simplesmente Como os dinossauros E muitos outros Então essa questão É uma questão De sobrevivência Da espécie humana Até do ponto de vista Egocêntrico Nós devíamos pensar Um pouco a respeito disso A Luciana Perguntou uma coisa Aqui Que eu gostaria de falar E aí aproveito E complemento Quando eu falei assim Que a questão De que quando você tem Dos abastecimentos Uma coisa muito importante Dos poços Tubulares Os poços De água subterrânea Uma das dificuldades Você vê a mesa Tem uma dificuldade Muito grande aqui Também dizer Quantos poços existem É porque 70% Desses poços São ilegais Então E aí complementando Nós temos aí Legislações muito legais Que funcionam Mas uma das coisas Que essa legislação Que é difícil de implementar Ela faz Ela cria Dois problemas Uma É que O cara vai Para a ilegalidade Então Você tem O poço Você começa a observar Algum problema Nesse poço É lógico Que você não Leva isso Avante Até Aconteceu o seguinte Que Então essas coisas Das pessoas Usarem poços Ilegais É uma regra Mais do que Uma exceção Porque nós estamos Falando de 70% Em alguns municípios Como São José do Rio Preto Onde existe A gente fez um trabalho Para o Daê Nós tivemos Um controle efetivo De quantos poços Tubulares existiam lá 83% Dos poços Eram ilegais 83% Lá existe um controle Muito bom das coisas Então 83% Eram ilegais Nós acreditamos Que a média Para o estado de São Paulo Deve ser 70% 60% 70% Então aí nós temos Uma grande ilegalidade De um lado Nós temos leis As leis são legais Só que na hora Da implementação Dela não funciona Por isso a questão Da participação popular É uma coisa tão importante Se você tiver um processo De gerenciamento Dos recursos hídricos Da mesma forma Que é o sistema De comando e controle Que é estruturado As águas superficiais Que funcionam Em alguma medida Em água subterrânea Isso não funciona Por quê? Quando você quer saber Fazer um cadastro De usuários De um rio Você pega o seu barquinho E começa a subir Ou a descer esse rio Você conta As bombas Ao lado do poço Você pega todos Os irrigantes Da região Com água subterrânea Você não faz isso Porque o poço Uma vez construído Ele tem um metro quadrado Você coloca esse poço Em qualquer lugar Você coloca ele de baixo Coloca na garagem Você coloca em qualquer lugar Então esse poço Fica totalmente invisível Para você Então se não existir Uma participação Do usuário Em querer participar Desse processo Em ajudar Esse processo O que vai acontecer É uma coisa Que se chama Tragédia dos comuns Isso é uma É uma coisa Que é muito comum Em água subterrânea A tragédia dos comuns É o seguinte A minha solução individual A solução individual dele A solução individual dele É solução para mim Só que no todo É uma tragédia para todos Então a minha solução Perfurando o meu poço Eu perfuro o meu poço Eu resolvo o meu problema Ela também faz isso Ele faz Ele faz A cidade inteira faz Aí você vê Não tem água Porque vai existir Tanta interferência Vai acabar o aquífero E todos nós Nos penalizamos Pela coisa Então a tragédia dos comuns É como que é Privatizar os benefícios E socializar os prejuízos Que também é outra leitura Da tragédia dos comuns Mas isso é uma questão Muito importante Sobre abastecimento Ah, do retrato Falar do retrato Desculpa Não Eu queria complementar Duas informações só Se vocês por acaso Forem procurar Informação mais antiga É bom lembrar Para os geólogos Isso é um fato conhecido Para nem todo mundo é O aquífero Que hoje nós chamamos de Guarani Ganhou esse nome em 1996 Toda a informação anterior a ele Vai se referir ao aquífero Botucatu O Botucatu é o famoso arenito Que o Celso mostrou aí Que é responsável por uma parte Dos depósitos de água Os restos estão em uma outra parte Dos depósitos Estão nos arenitos piramboia Estão próximos geologicamente Mas então Vocês não vão encontrar Esse termo antes de 1996 Essa foi uma visão Politicamente correta Para abranger a América Toda essa parte aqui Da América do Sul E a segunda coisa Que ficou meio espalhada aqui Mas é bom lembrar isso O grande problema Que a gente enfrenta É a poluição Nas áreas aflorantes do aquífero Esse arenito nosso Arenito Botucatu Ele aflora em 99 municípios Do estado de São Paulo Ele tem uma faixa Como o Celso mencionou É uma faixa Que pega Sai ali mais ou menos de franca Faz uma curva Passa mais ou menos por aqui Mais para o oeste um pouquinho E vai passar em Botucatu Em toda a área Em que ele aflora E em todo o aquífero A mesma situação Ele é mais Susceptível à poluição Particularmente a lixões E usos impróprios O revista brasileiro de geossciência Inclusive analisando todos os rótulos brasileiros Comparando com a geologia Para ter uma ideia de rocha É mais um artigo de Mais uma curiosidade geológica Do que ser científico Porque tem tudo a ver A rocha diz Dita exatamente a qualidade Mas para o usuário Que está bebendo a água Para mim pouco importa Se a água vem de granito Ou vem de uma alcalina Quer dizer O gosto pode ser um pouco diferente Mas realmente não é isso Eu gostaria efetivamente De saber se a minha água é potável Eu gostaria que o rótulo De água mineral Tivesse se inscrito Esta água é potável Segundo a portaria 2914 Do Ministério da Saúde Porque ela tem um elenco De montão de contaminantes Embora incompleta Para vários aspectos Mas ela é o que existe na lei Eu gostaria que isso estivesse No rótulo e estivesse escrito assim E essa análise é feita A cada seis meses Da fonte Isso seria ótimo Eu tomaria essa água De bom grado Só que não tem Mas existe um parâmetro interessante No rótulo de água mineral Que é um contaminante Chamado nitrato O nitrato Ele é um contaminante Quando está acima de 45 miligramas Por litro Assim como está no rótulo Como nitrato Mas ele Então abaixo disso Essa água é potável Então por exemplo Temos água com 40 Temos água com 20 Temos água com 19 Miligramas por litro de nitrato O grande problema É que naturalmente O nitrato Só em climas tropicais Porque normalmente Que vocês aprenderem em química Sais de nitrato São sais extremamente solúveis Não existe o sal De nitrato pouco solúvel Então com esse regime de chuva Que nós temos A rocha que contenha um nitrato Por exemplo Que seja de nitrato Ele já teria se dissolvido Há muito tempo Geologicamente falando Desde que começou a chover Bastante nessa região Então o que acontece O nitrato Naturalmente Por processos naturais Ele deve ter no máximo 5 miligramas por litro Naturalmente falando A norma é 45 Ou seja Se você tomar uma água De 15 miligramas por litro A água é potável Moçada Ela é potável Nada contra o que está no rótulo Ela é potável A dúvida que se coloca É que várias fontes De água mineral Estão dentro das cidades Dentro das cidades Eu perto da minha casa Eu mais perto do aeroporto Tem duas fontes De água mineral Que é muito conhecida Com certeza Vocês já beberam Essa água Com certeza E ela está dentro Da coisa E está A 300 metros De uma indústria De fármaco Que contaminou a área Tem várias coisas desse tipo O que quer dizer é o seguinte Quando a água subterrânea No rótulo Você apresenta Acima de 5 miligramas por litro Muito provavelmente Tem esgoto Ou seja Tem uma influência de esgoto Que trouxe o nitrato A água é potável Para nitrato Só que ela é um indicador De alguma coisa Estranha acontecendo na água Não quer dizer Que a água seja contaminada Mas eu nunca compro Água mineral É sério Eu vou escolher várias marcas Eu conheço algumas boas Que eu conheço a empresa Mas eu Quando vejo uma água Meia estranha Se eu posso optar Por que não optar Por uma com baixo nitrato Pelo menos É um indicador a menos Posso fazer uma pergunta? Só rapidinho uma pergunta Por que que alguns rótulos Tem lá Exame feito da água subterrânea Em 1965 1982 Por que que é tão longe Não põe uma análise nova? É assim Todas as Isso também é uma coisa Muito importante A legislação Isso Tem coisas boas E tem coisas ruins Mas uma das coisas É o seguinte A análise daquele rótulo Inclusive para a água Se chamar mineral Que é uma outra discussão Porque é uma legislação Muito antiga De água mineral Muitas águas minerais São minerais Porque são radioativas Então Por causa de radônio Radônio é banido Em vários lugares Mas essa É uma questão De antiguidade da lei Mas Mas uma coisa interessante É que as análises químicas São feitas em um laboratório só Que é o laboratório Da CPRM Que é o LAMIN Que é um excelente laboratório É um excelente laboratório Então todas as análises São feitas lá Então a análise Para apresentar E ganhar o rótulo De água mineral Precisa passar Por esse laboratório Então precisa passar Por essas características Do laboratório Então por isso Das análises E aí de tempos em tempos Essa água Precisa ser analisada novamente Para os seus constituintes minerais Eu quero complementar aqui Só para fechar Que além de tudo isso Que foi colocado Com relação aos contaminantes emergentes E quando me fazem essa pergunta Que realmente é uma pergunta Que eu sempre Estão sempre me questionando sobre isso Não diz respeito à água Mas a embalagem Em que ela foi envasada Isso para mim É uma preocupação Relacionada aos contaminantes emergentes Para nós Por quê? A maioria delas Está em garrafas plásticas Certo? Os plastificantes Em especial Uma classe deles Os fitalatos E um bom representante Dessa classe Além dos fitalatos Também O tão conhecido Bisfenol A Está presente Nessas embalagens E aí a água Tem prazo de validade Por quê? Bom Muitos delas Porque Alguns testes foram feitos Mas em geral Quanto maior O tempo De prateleira Dessa água Mais desses plastificantes Vão ser Lixiviados Da embalagem E estão presentes Na água Mineral Que a gente comprou Então se eu tenho Que escolher Enquanto ele Está escolhendo Sobre o nitrato Eu vou olhar O tempo de envase Assim Do meu ponto de vista Então Um Tempo de envase Claro que Obviamente A gente prefere Deveria preferir Garrafas de vidro Mas É muito mais caro Bom Tudo isso Gente Eu quero dizer Que assim É a nossa vida moderna Os contaminantes Emergentes Andam em paralelo Com a nossa Com o conforto Da nossa vida moderna Então não tem como Fugir deles Eu não bebo Água da torneira Eu bebo Eu bebo Eu bebo Água da torneira Porque eu não Bebo Porque eu me Preocupo com os Emergentes Mas se eu for pensar Toda água Envasada Eu também Devo me preocupar E nós já fizemos Um estudo De tempo De envase Realmente A gente sabe Por exemplo O bisfenol A Hoje Foi proibido Em uma série De produtos Para criança Infantiz E quem tem criança Ou quem vai ter um bebê E vai comprar uma chupeta Uma mamadeira Um mordedor Qualquer coisa que seja Que criança vá pôr na boca Muitos dos produtos Hoje no rótulo Está escrito Livre de BPA Que é o bisfenol A E isso vale para as garrafas Mas não está explícito Mas ele está lá E se a gente avaliar Uma água mineral Com um tempo de envase De um mês E um tempo de envase De dois anos A concentração Dos fitalatos E do bisfenol A Na água De mais tempo de envase É maior Então isso É um contaminante emergente Para mim E que vai além Então assim Além de tudo Que foi dito Do ponto de vista Qual eu devo escolher Obviamente E outra De maneira geral Obviamente Que tem as exceções As garrafas Em que os plásticos O material plástico É mais durinho Tem menos Do bisfenol A As mais As garrafas plásticas Mais molinhas O processo De lixiviação É maior Então assim Lógico que De maneira geral Didárticamente falando Tem as suas exceções Mas obviamente Que a qualidade Do envase Da garrafa É para nós Um ponto De Do ponto de vista De contaminantes Emergentes Cerveja Cerveja Bem na garrafa Bem gente Cerveja de garrafa É Aprendemos muito No dia de hoje Agradeço A participação Dessa mesa Que foi fantástico Agradeço A participação De todos Que aí Heroicamente Ficaram o dia inteiro Aqui Como o Ronaldo Que quando nós chegamos Já estava aqui Às oito e meia da manhã É o nosso herói Da resistência Obrigada a todos E uma boa noite